Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência ao nosso estudo ao direito de família, continuando a tratar a respeito do casamento, vamos falar hoje um pouquinho sobre a habilitação para o casamento, o aspecto formal, a formalidade que nós temos que obedecer, que o Código Civil traz como norma de ordem pública, então vamos tratar um pouquinho a respeito da habilitação e na sequência vamos falar um pouquinho acerca das formas de casamento, tá bom? Então a condição de habilitação é a regra geral, o casamento pode ser realizado sem habilitação como condição de exceção, pode sim, desde que depois haja um procedimento de habilitação, então na verdade a habilitação acaba ocorrendo de maneira posterior, mas a regra geral e é o que acontece na prática para aqueles que vão formar uma família com base no matrimônio é o procedimento de habilitação, tá? E o procedimento de habilitação é necessário porque ele demonstra a capacidade nupcial para os nubentes, aqueles que pretendem se casar, acabam demonstrando por meio desse procedimento de habilitação a sua condição de não impedido para o casamento, né? E também possibilita às pessoas da sociedade que têm conhecimento da vida daqueles nubentes antes de que se há alguma condição de impedimento que seja ali por meio da sociedade declarada ao oficial do cartório para que se apure então eventual condição aí de impossibilidade de realização daquele matrimônio, tá? A previsão legal está contida aí no Código Civil, né? A partir dos seus artigos 1511, né? Dentro da estrutura aí das relações de família e casamento e também na lei 6015, de 73, dos artigos 67 a 69, a lei de registros públicos, tá bom? Bom, há uma condição de averiguação para aptidão para o casamento, é o objetivo aí da habilitação, ela ocorre perante o oficial de registro, e aí, veja, não é diante do juízo ou Ministério Público, né? A condição é principalmente vinculada ao cartório de registro de pessoas naturais, tá? No domicílio dos noivos ou nubentes, é o local adequado para a propositura desse procedimento de habilitação. Se os nubentes residem ou têm domicílio distintos, então pode ser em qualquer um deles, tá? Mas é importante que a habilitação se processe no local de domicílio deste casal, justamente pela sua condição de facilitação de que quando for aposto os proclamas, os proclamas são os tidos editais aí, de que aquelas pessoas irão se casar, para que se dê publicidade e a publicidade de maneira mais próxima possível do local onde ocorre o domicílio aí, a residência, domicílio de preferência dos nubentes, né? Ou se eles em locais distintos, se de repente um mora numa comarca e o outro noutra comarca, então em qualquer uma delas o ato pode então ser praticado. Vou sugerir a vocês que possam dar uma passadinha lá nos artigos 1525 e seguintes para que você possa observar algumas particularidades a respeito da condição aí da habilitação. Então, os nubentes se apresentam até o oficial do cartório, ali eles são orientados com relação ao aspecto patrimonial, e aí nós estamos falando da condição do regime de bens que desejam, então, apor para aquela relação matrimonial. Eles precisam, os nubentes precisam ter aí duas testemunhas que vão atestar aí o interesse de casamento desses noivos ou desses nubentes, fora demais regras que são apostas ali, como apresentação de documentos pessoais, certidões de nascimento dos nubentes ou de casamento se já foi casado, né? E aí tem ali a averbação do divórcio, o que possibilita um novo casamento. Enfim, existe uma condição bastante tênue, bastante específica, na verdade, de solenidade, que, inclusive, vincula a apresentação de certos documentos que vão ensejar aí na autorização para esse casamento, tá bom? Então, deem uma lida lá no artigo 1520 e seguintes, tá bom? Bom, pessoal, pensando também nos tipos de casamento, É importante também dizer que os casamentos não acontecem somente nessa condição de habilitação, né? É possível que o casamento ocorra de outras formas que não sejam desta forma da regra geral, que é passando primeiro pelo procedimento de habilitação com proclamas e depois a celebração do casamento. Existem situações especiais em que o casamento pode não acontecer seguindo o rito desse procedimento como estabelecido de regra geral aí no Código Civil, tá? Mas, por isso, a gente acaba por afirmar que existem outras formas de casamento. Então, vamos trabalhar um pouquinho delas agora, tá? Nós podemos falar do chamado casamento por procuração. Existe a possibilidade da prática deste ato cerimonial do matrimônio por intermédio de uma terceira pessoa, tá? De uma... por meio de uma procuração. É o que vai estabelecer o artigo 1542 do Código Civil, onde a legislação autoriza que uma pessoa que não seja o Nubente possa, então, participar do ato solene do casamento. Para tanto, é possível que este mandato que seja otorgado ao terceiro seja por meio de um instrumento público, né? Tem que ser uma procuração pública, não pode ser uma procuração particular e deve ter poderes especiais ou específicos para a realização deste ato, tá? Deve indicar nesta procuração, neste instrumento de mandato, aí, o nome do consorte e o prazo de eficácia deste instrumento de mandato, desta procuração, é de 90 dias. De 90 dias, tá? Se conter outorga para também resolver a questão de regime de bens, deve mencionar o aspecto do pacto antinupcial, esse assunto de regime de bens e que vincula também o pacto antinupcial, será objeto de tratativa num outro momento, num outro vídeo, tá bom? Então, é possível que o casamento aconteça por meio de uma procuração, tá? Se fala também no chamado casamento por moléstia grave. Casamento por moléstia grave está contido lá no artigo 1539. Nessa situação, o que se tem é a pessoa, a figura do celebrante que se dirigirá até onde se encontra o enfermo impedido do casamento e o casamento deve ser celebrado com a presença ali de duas testemunhas. Essas duas testemunhas precisam saber ler e escrever os atos preparatórios, neste caso, que são os proclamas e a habilitação, vão ficar a um segundo momento. Eles não são exigidos para a realização deste ato. E se o celebrante não puder comparecer neste ato, ele pode ser substituído, o seu substituto, o substituto do oficial do cartório pode comparecer para a realização deste ato, devendo, dentro de um prazo estabelecido, prazo de cinco dias, se fazer a prova aí dessa urgência do casamento, tá? Bom, pessoal, não foge também a nossa conversa aqui, o casamento chamado casamento no culpativo, é aquele casamento que é feito numa condição extrema de necessidade, de urgência, nessa situação não há nem a figura sequer do oficial celebrante se dirigindo até o local onde a pessoa que expressa essa condição de extrema urgência se encontra. Nessa condição, nessa situação, o casamento pode ser realizado, ele deverá ser realizado com a presença aí de seis testemunhas, aí depois este ato que foi praticado é levado perante o juízo, e aí tendo como uma validação para a supressão da condição de habilitação. Imaginem, por exemplo, a hipótese de uma pessoa que está, foi acometida aí de um, de uma doença muito grave, de maneira inesperada, em que não há tempo, por exemplo, de entrar com o procedimento de habilitação, de pedir a habilitação perante o oficial do cartório, e aí nessas situações, iminente risco de vida, a pessoa está próxima da morte, mas ela deseja a prática do ato do casamento. Então, nessa situação, no extremo é possível, então, a celebração do ato sem que haja a pessoa do celebrante no local, obviamente que, seguida a essa condição, haverá todo o processo de habilitação para as formalidades legais. E em se recuperando, inclusive, a pessoa daquela situação extrema, também o procedimento de habilitação haverá que ser praticado de maneira posterior. Temos também, como forma de casamento, casamento religioso, também bastante usual no Brasil, casamento religioso, com efeitos civis, nestes casos específicos, há um procedimento de habilitação, o processo de habilitação é realizado, e, posterior ao processo de habilitação, o casamento não é realizado perante o oficial do cartório, é realizado perante o ministro daquela determinada religião, só que os nubentes apresentam para este oficial celebrante a certidão de habilitação, ou seja, que passaram pelos ditames legais para que o casamento possa, então, ser efetivamente celebrado. Posterior ao casamento, o oficial celebrante, o ministro, por declaração, indica que o casamento, que aquele ato solene foi praticado, para que, então, seja expedida a certidão de casamento daqueles noivos que se comprometeram perante o ministro à vida em comum. O casamento religioso tem base legal no artigo 226, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, e também no artigo 1515, seguintes do Código Civil, nós vamos encontrar esses procedimentos específicos aí para a realização do casamento religioso com efeitos civis. Inclusive, é até possível que o casamento religioso aconteça sem o procedimento de habilitação, e, posteriormente, seja realizado também o procedimento de habilitação para formalizar a questão matrimonial ou para legalizar o aspecto matrimonial deste casal. Por fim, nós temos também aí o chamado casamento putativo. Casamento putativo é aquele tipo de casamento que possui vício impedindo a sua continuidade sendo condição de nulidade ou anulabilidade. Tem um aspecto aí que afasta o caráter da boa-fé, a certa medida, ou uma condição de abuso nessa boa-fé. Em algumas situações, o casamento putativo se dá por ausência de boa-fé das duas partes. Por vezes, o casamento putativo se manifesta por uma situação em que uma das partes apenas tem conhecimento da condição de vício e, em certa medida, também ele pode acontecer sem que as partes tenham conhecimento da condição de vício que possa existir. Então, por exemplo, imagine, nós já falamos em vídeo anterior, do impedimento de casamento entre irmãos. Então, imagine duas pessoas, são irmãos e não sabem que são irmãos. E elas resolvem se casar. Nessa situação, nós estaremos diante de um chamado casamento com vício, um casamento putativo. A sua condição é uma condição que traz um caráter de nulidade. Esse casamento não pode prevalecer. Na verdade, ele para o direito é nulo, de plano direito, como se nunca tivesse existido. Mas as consequências dele, veja, nessas situações, os nubentes estão de boa-fé. Não há má-fé por parte deles. Então, o que pesa, essencialmente, nessa condição de casamento putativo é a vinculação da boa-fé daqueles contraentes. Se a pessoa está de boa-fé, não tinha conhecimento do vício, então, sobre ela, os efeitos prevalecem. E na pessoa de má-fé, a resposta é o contrário senso. Tá bom? Pessoal, com isso, nós terminamos aqui as formas também de casamento, insistindo novamente que vocês deem uma lida de maneira bastante sucinta, mais detalhada, com rigor, nos artigos do Código Civil em comento aqui no nosso vídeo. Tá bom? Um abraço a todos.